Música Então vamos, Kaori Kaori, olha aqui Você está na onde? Eu estou em cima Mas que cidade você está? Na Goia Na Goia? Pela primeira vez andou de trem, né? Uhum Gostou? Gostei Gostou pouco ou muito? Muito Então vamos, Kaori Música É Está frio Para caral Música 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 Minha ponta está toda colorida, toda amarela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dar um pouquinho ali. É, eu acho que aquilo dele saiu de fotógrafo na final. O que que nós vê aqui? O centro da Goia? Bando do Brasil. Ali tem os outros trabalhando. Esse aqui está lindo, muito lindo. Já valeu ter vindo aqui na Goiânia. Tchau, tchau. Tchau.